Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Nossa, a loucura aqui, a correria! Que loucura, doideira, porque eu estou indo para o Brasil próxima semana pra ficar aí dois meses com vocês. Ai, tão feliz, gente! Já tem tanta coisa marcada, tanta coisa agendada pra vocês no Brasil. Então, se você não me segue lá no Instagram, gente, me segue. Eu tenho duas contas no Instagram. O link das duas tá aqui na descrição do vídeo. Eu sempre mostro e conto tudo pra vocês por lá, pelas redes sociais. Vocês acompanham o dia a dia, tudo. Então, segue por lá, porque eu vou contando todas as novidades que vai ter aí nos próximos dois meses, tá bom? Então, me acompanha por lá. E o vídeo de hoje, gente, é acabado, porque eu tô dando uma geral aqui em casa pra ver o que eu vou levar e o que eu não vou levar. Afinal, minha casa vai ficar fechada aqui dois meses. E achei, gente, olha... Duas sacolas de produtos acabados, que a gente vai guardando, guardando, guardando. Vou colocando aqui nas sacolinhas e os produtos vão ficando aqui. Eu falei, senhor da glória, tem que jogar tudo isso no reciclável. Deixa eu gravar esse vídeo de acabados aqui correndo pra poder aproveitar o reciclável que passa amanhã, porque senão só daqui dois meses. Gente, muito produtinho. Vou começar por produtos de cabelo, que foi o que eu mais usei aqui, ó. Head Can, esse daqui é um dos produtos pra cabelo importado, gente. Esse daqui é o que melhor se dá com o meu cabelo. Quem me conhece sabe que eu uso muito mais os nacionais no meu cabelo, que são os que melhor funcionam, eu acredito se quiserem. Mas esse daqui da Head Can, esse amarelinho aqui, esse aqui é só o condicionador, tá? Porque o shampoo já tinha ido embora, graças a Deus. Condicionador demora mais pra acabar. Ele é um dos importados que melhor se dá com o meu cabelo e também aquele da Sebastian. Então, esse aqui eu gosto muito, eu compraria de novo se eu já não tivesse muitos produtos pra usar. Então, produtos de cabelo, todos que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu vou demorar pra comprar, pra repor, mas eu compraria de novo, sim, o Head Can, tá? Aí tem um desses aqui, esse aqui tá até meio molhado, porque acabou de acabar. Terminei com um restico, ó. Hoje, ontem, quando eu lavei o cabelo. Esse aqui é um creme de hidratação da Hidrabel. Nossa, é uma delícia esse creme, deixa o cabelo muito gostoso, gente. É uma máscara de tratamento capilar. Ele diz que ele tem BB Cream, mix de vitaminas, silicone, queratina. Então, ele é repositor de vitaminas e máxima hidratação. Nossa, eu adorei meu cabelo, ficou muito bom com ele. Esse eu ganhei, mas eu acho que eu compraria, sim, gente. Shampoozinho Johnson, eu uso em mim na Belinha, de vez em quando, porque os meus shampoos acabam mais rápido que os condicionadores e cremes, né? Então, pra eu não ter que ficar comprando shampoo, eu acabo usando o da Belinha também, o Johnson, né? Eu compro sempre, uso sempre. É, eu tenho aqui também vários da Novex, que na verdade tem sido os que eu mais tenho usado. Eu tô com alguns lá no uso, conforme eu for achando, eu vou mostrando aqui pra vocês. Mas, ó, esse daqui é o de coco, óleo de coco. É o condicionador, mas acho que deve ter o shampoo aqui também, da Novex, da Embeleze. Esse aqui vende nos Estados Unidos, foi a Novex daqui que mandou, mas é uma marca nacional e vem tudo do Brasil, tá, gente? Esse daqui eu amei. Todos os da Novex eu amei. Esse, esse Mystic Black, que eu terminei com esse aqui, já tô com outro no uso, que eu tinha dois, que esse daqui é o sol condicionador. Esse daqui também é uma máscara de tratamento profundo. Tá escrito em inglês, né, gente? Mas tá escrito que ele traz de volta o brilho, ele diminui o frizz do cabelo, várias coisas aqui que ele faz, mas eu amo. Todos os da Novex eu amo. Esse da Novex, que eu não sei nem onde foi parar a tampa, o La Máquina, também é muito bom. Aliás, os da Novex, esse aqui foi o que eu mais gostei. Sabe o que é no Brasil, gente? Porque ele é maravilhoso, ó, sem limites pra beleza, que ele é uma bomba de vitaminas, que ele tem silicone, que ele tem proteção, nutrição, muito brilho, hidratação. É uma máscara ultra profunda, e realmente, eu dei os parabéns pra eles, quando eles mandaram essa máscara, falei até que eu queria outra, porque ela é maravilhosa. E aí tem mais alguns, achei, ó, o shampoo de óleo de coco. Esse aqui, ó. Tem o shampoo e condicionador, que eu usei também, muito bom. Adorei, gente. Adorei. Tem aqui alguns shampoos também, gente, que eu usei um tempo, que foi um tempo que eu tava passando muito nervoso aqui, começou meio que sair umas escaminhas, assim, sabe? Mas não era caspa, era como se fossem uns machucadinhos. Daí eu comprei, eu comecei a fazer um tratamento com alguns shampoos, assim, que o dermatologista me passou, mas eu tava usando esse daqui também, ó, que é o Derma Rest Psoriasis, que é daqui dos Estados Unidos, que eu comprei no Walmart, então ele ajudou bastante pra quem que já passou por isso também, ou tá passando, ó, quiser comprar algum produto importado, eu gostei muito, é um shampoo medicamento. Compraria de novo, é que agora, graças a Deus, saiu, mas se voltasse, eu com certeza compraria ele de novo. E esse aqui, ó, ele é nacional. Confesso pra vocês que eu usei ele mais na belinha do que em mim, tá? Porque em mim ele não funcionou muito bem, não. Milagrosa o nome disso, Reconstrução Secrets. Ele é nacional, gente, mas eu não sei, a marca acho que é Secrets mesmo, Secrets Professional, ó. É essa daqui. Ele meio que tem aquela mesma proposta do alça, sabe? O alça é só o que eu uso na belinha. Funciona, ele funciona no meu cabelo também, mas ele funciona mais no dela do que no meu, tá? Então em mim acabou não funcionando muito bem, mas na belinha funcionou. O cabelo da belinha é um pouquinho mais cachadinho, um pouquinho mais grosso que o meu. O meu é um pouco mais liso, um pouco mais fino. Ele acaba ficando mais cachado por causa disso que eu faço, né? Eu fico enrolando, fazendo essas bituquinhas aqui que vocês estão vendo. Daí quando eu solto, ele acaba ficando um pouco mais cachado. Mas ele é mais liso que isso. E fino. E já o da belinha, ele é mais grosso e um pouquinho mais cachado. Então nela funcionou, tá? Em mim não. Dermacides, gente, só tem dois aqui guardado, mas eu trago sempre do Brasil, uso muito. Eu tenho um estoquinho meu lá no banheiro, sempre trago. É sabonete íntimo, eu não fico sem. Eu já experimentei de outras marcas. Era pra ter a que tem. Eu experimentei, ó, dessa marca aqui, Muriel, que eles chegaram a me mandar também. Tem até um roxinho lá no uso que eu ainda não acabei com ele. Eu experimentei esse verde aqui, eu usei esse verde pra experimentar. Aí eu coloquei o roxinho no uso, mas eu voltei pro Dermacide, porque eu não sei. O Dermacide eu acho que é melhor, funcionou melhor pra mim, tá? Lencinhos demaquilantes, gente, eu nem guardei as embalagens. Porque, assim, o que eu usei de lente demaquilante foi esse aqui que tá na minha mão, é da Dylos, só que eu tinha vários da Ruby Rose que eu usei também, que acabaram. E da Louisianse, acho que eu tinha dois ou três, esse aqui acabou, um eu joguei fora e tô usando o restinho do outro que tem aí, que tem aqui, que tá no uso. Mas eu amo os lencinhos do Brasil, gosto muito e acho que é mais barato, gente, porque aqui o lencinho da Neutrogena custa 5 dólares. Esses lencinhos, acho que custam 5 reais no Brasil. Então, quando eu vou pro Brasil, eu sempre trago, porque eu acho que compensa, sabe? Tem aqui, fixador de maquiagem da Ruby Rose. Acabou! Quero outro. Adoro fixador de maquiagem da Ruby Rose, gente. Usei tudo, mas acabou e eu quero mais. Acho que eu vou trazer mais do Brasil quando é que eu for. Tem sabonete, gente, ó, Time Wise da Mary Casey, que até demorou um pouco pra acabar, 3 em 1. Ele é um creme de limpeza, é um bom creme, gente, mas assim, ó, tem vários sabonetes de rosto que eu vou mostrar pra vocês. Esse, esse aqui que eu achei que não ia acabar nunca mais, esse da Clinique, gente. Olha o tamanho dele, ele tem 400ml de sabonete aqui de lavar o rosto, tá? Eu tinha colocado uma meta que eu só ia gravar vídeo quando esse sabonete acabasse, porque eu não conseguia terminar com ele. Compraria de novo, gente? Não. A Clinique, ela é renomada pelo fato dela ser antialérgica, ter produto pra tratamento de pele, etc e tal. Mas esse produto aqui, eu já tenho ele faz uns 2 anos e ele, ó, é um sabonete facial, uma combinação, a fórmula dele é uma combinação pra pele oleosa, né? E diz que ele limpa e tonifica. No entanto, gente, quando eu lavo meu rosto com ele, eu não tenho aquela sensação de que o rosto tá limpo, assim como eu tenho quando eu uso o Biore. Biore, eu só tenho um aqui, gente, mas é um desse aqui por mês que vai. Todos os meus vídeos de acabado, pode ver que sempre vai ter um desse. Que eu sempre acabo com um dele, eu levo pras amigas, que pra mim é o melhor de todos pra lavar o rosto. Então, eu quando eu lavo meu rosto com ele, eu sinto, eu tenho aquela sensação de rosto limpo e não é só a sensação quando eu vou tonificar minha pele, que eu vou passar algodãozinho, o algodão sai limpo. Esse aqui não. Eu podia lavar quantas vezes fosse com esse aqui, além de eu não ter a sensação de pele limpa, eu ainda passava o algodãozinho depois e saia sujeira e saia muita sujeira. Então, por isso, eu não compraria esse sabonete aqui de novo. Ele demorou muito, muito, muito pra acabar e ó, sinceramente, graças a Deus que acabou, porque eu não vou comprar outro não. Eu não falaria o mesmo pro da Mary Kay, mas se, pelo preço que ele custa, diz que ele é 3 em 1, creme de limpeza, ele é 3 em 1, mas não fala o que ele faz. Só creme de limpeza 3 em 1. É, ele realmente não fala o que ele faz. Mas entre ele e o da Biore, eu ainda fico com o da Biore, que é mais barato, tá? Esse sabonete aqui, gente, eu amo. Não é de rosto, é de corpo, é dessa marca Ramps. Eu não sei como fala maconha em inglês. Eu não sei se é Ramps mesmo. Mas, aqui eles fazem muito medicamento à base dessa planta. Nunca experimentei medicamento, dizem que é muito bom, mas eles estão fazendo também, investindo em dermocosméticos, sabe? E esse sabonete aqui não é por isso, não é pelo que ele é feito, pelo ingrediente dele, porque ele é feito à base desse ingrediente, mas ele tem, eu não sei o que é, Tahitian Vanilla, é alguma coisa de vanilla, e ele tem ginger também, que é, eu esqueci o nome disso daí em português, mas ele é como se fosse um, como se fosse meio que gengibre, mas não é gengibre, sabe? E ele é um sabonete de corpo, só que apesar dele ser líquido, gente, ele é maravilhoso. Primeiro que ele deixa aquela sensação de limpeza, assim, tipo, imensa, que você tá muito limpo. E segundo, que apesar dele ser um sabonete líquido, não tem nenhum resto aqui pra eu mostrar pra vocês, ele demora muito pra dissolver, você não, porque sabonete líquido geralmente acaba mais rápido que o sabonete em barra, porque ele dissolve mais rápido, a gente usa mais, tá? Agora esse aqui, você põe na mão, você vai espalhando, vai espalhando, espalhando, você tem que enxaguar, 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 pra ele poder sair, entendeu? E além de tudo, ele limpa e deixa um cheirinho gostoso, então, eu gostei muito desse sabonete, eu cheguei até a comprar outro, nem sei, eu usei dois dele, mas acabei não comprando mais, porque eu tenho outros sabonetes aqui de corpo também, que eu tenho que usar, então por isso que eu acabei não comprando, mas quando acabar e eu tiver que comprar de novo, certamente eu vou investir nesse aqui de novo, porque eu realmente gostei muito, ele é muito bom. Ainda falando de sabonete pro rosto, gente, ó, esse aqui é o único jeito que eu tenho pra mostrar pra vocês, porque eu tive que tirar as tampinhas deles, assim, pra apertar, pra poder usar o restico que tinha. Esses dois aqui, ó, eles são daquela marca Rudi Cosmetics, Rudi Cosmetics, eu não sei como é que se pronuncia direito, mas esse daqui é o Red Red Wine, que ele era um mousse, um sabonete mousse, e esse daqui, ele disse que ele era a base de carvão, então esse aqui, ele era meio que feito a base de vinho, tal, esse aqui é a base de carvão, mas a proposta dos dois é a mesma, gente, o que muda é só a composição, mas quando eu aplicava no rosto, eles limpavam direitinho, assim como o Biore, entendeu? Se eu compraria de novo, com certeza eu compraria, na verdade tem uma pequena diferença, esse daqui é mais parecido com o Biore, porque ele também é a feita a base de carvão, igual o Biore, esse aqui não, é que eles deixam a pele com a sensação de um pouco mais seca, do que o Biore, o Biore ele deixa a pele refrescante, esse daqui, quando a gente lavava, deixava bem seca, então tem que tonificar, hidratar bem depois de usar, mas eu usei até o final, e eu compraria assim outro, eu só não, ah, vou comprar agora, porque já acabou, vou comprar outro, porque esse aqui tá muito mais fácil pra mim, gente, toda vez que eu vou no mercado, eu compro, o fato é, eu não troco nenhum por esse, ponto, o dia que alguém me fizer trocar, eu falo bem dos outros, todos são bons, mas não troco nenhum pelo da Biore, acabou ficando pra trás aqui um shampoo, também um shampoo daqui dos Estados Unidos, American Creel, nome dele, esse daqui é anti-caspa, eu comprei ele quando eu comecei a ter esse problema, que eu falei aí pra vocês, sabe, só que ele não funcionou, não compraria de novo, é esse aqui, é aquele outro que eu mostrei primeiro, funcionou junto com os medicamentos, esse aqui não funcionou, então não compraria de novo, aí tem aqui um outro sabonete pro corpo, e esse aí eu também trouxe aqui do Brasil, gente, ele é um sabonete esfoliante corporal da The Beauty Box, The Beauty Box é uma loja, eu sempre vejo nos shoppings aí no Brasil, quando eu vou, e vende um monte de produto importado, mas acho que eles tem a marca deles, sabe, eu não comprei só isso, eu comprei isso, e uns outros, acho que um shampoo, um condicionador, que demorou a vida pra acabar, esse aqui diz que é esfoliante, gente, pele hidratada e renovada, através da casca do coco, realmente tinha umas casquinhas de coco aqui dentro, sabe, só que, no way, gente, ele não esfolia nada, tanto que assim, eu deixava ele de lado, voltava a usar, deixava ele de lado, voltava a usar, demorei mais de um ano pra acabar com ele, porque eu não gosto de jogar produto fora, sem terminar de usar, entendeu, então eu acabo usando até o final, mas eu acho que eu não compraria de novo, não gostei muito dele não, sorry. Bruma fixadora é um negócio que demora pra acabar, hein, até que eu consiga acabar com duas aqui, eu tinha, lembra as duas que eu tinha da Miss Rose? Essa daqui, Mix and Fix, eu tinha essa, essa daqui tá cheia, mas tá cheia de água, eu aproveitei o, a embalagem, pra colocar água dentro, pra quando eu fizer resenha de base e tal, fazer o teste da água e usar ela, mas eu acabei com ela, esse daqui é um fixador de maquiagem, de aloe vera e vitamina E, que tinha tratamento, e esse aqui era um spray fixador, que ele diz que ele só tem H2O e o fixador, não tinha nada de tratamento, tá? Eu acabei com os dois, adorei os dois, e sim, eu compraria de novo, gente, por que que eu acabei com esse, e não acabei com outras brumas? Porque esses daqui são, primeiro que esses daqui são mais antigos, né, faz mais de um ano, demora pra acabar uma bruma, hein, gente? A gente fica com dó de usar, mas usa sem dó, porque além de barato, aí principalmente aí no Brasil, elas demoram muito pra acabar, então esse aqui faz mais de um ano que eu comprei, então eu acabei com os dois, e segundo que eu tô dando preferência, pra usar sempre de duas, no máximo três, né? Pra não ficar com um monte de bruma pela metade, aí quando acaba eu vou pra outra, e sim, se eu não tivesse tantas brumas aqui, eu com certeza compraria outras, porque eu amei essas brumas fixadoras aqui, da Miss Rose, e tal, eu comprei no site do AliExpress. Limpador de pincéis da Vult, eu tive três desse, tá, gente? Esse aqui é o terceiro, eu adorava, tanto que acabava um, eu comprava outro, acabava eu, comprava outro, até chegar no terceiro. Nesse terceiro aqui, eu usei até o final, só que não, eu não compraria um quarto, não compraria novamente, porque, apesar dele ser muito bom, ele acaba muito rápido, e com esses, essas limpadores de pincéis, que a Colos fez, que a Mahave fez, que a Face Beautiful fez, por um preço mais acessível, e que dura mais tempo, eu acho que acaba compensando comprar mais eles. Eu ganhei os outros três, tô usando até hoje, esses daqui acabaram muito rápido, então, esse limpador de pincéis da Vult, eu não compraria novamente. Agora, já esse demaquilante aqui, da Maquê, gente, eu tô, olha, eu tenho muitos demaquilantes aí, então, eu tô muito nesse negócio de que, acabar com o que eu tenho, antes de comprar mais, sabe? Mas, eu vou confessar pra vocês, que esse daqui, foi o melhor, demaquilante bifásico, que eu já testei, na minha vida, até hoje. Eu não sei, se eu vou conseguir voltar do Brasil, sem trazer outro desse aqui, porque ele realmente, é muito, muito, muito bom, e muito maravilhoso. Como eu falei, eu vou tentar, usar os meus, que eu tenho aí, que são muitos, mas esse aqui, eu com certeza, compraria de novo, e vou ter que resistir, muito, pra não comprar, enquanto eu estiver aqui no Brasil. Ele é o único demaquilante, pra ser sincera, que tira aquelas colinhas, que fica grudada no meu cílio postiço. Eu comprei até o demaquilante, da Nath Capeu, que eu falei em um vídeo, esses dias atrás, pra vocês, que eu fiquei chateada, porque ele é específico pra isso, ele não tirou, e já esse aqui tira, maquiagem é prova d'água, assim, sabe? Você coloca o negócio, deixa um minuto, dois minutos, quando você tira, sai toda a maquiagem no algodão. Maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Esse aqui, é água termal, de coco, derma coco, não, é hidratante, perdão. Hidratante pra pele, com água de coco natural, é o da Ivete Sangalo, gostei dele, gente. Gostei, hidrata, torifica, suaviza a pele. Esse aqui eu ganhei, faz um tempo, e eu usei, até acabar, faz tempo até que acabou, que ele tá aqui na sacolinha, e eu gostei, eu compraria outro, mas, tenho bastante ainda, preciso dar prioridade, pras coisas que eu tenho, tá? Tem aqui também, creme, eu usava esse aqui, pra tirar, eu uso, na verdade, tem um no uso, eu uso isso aqui, pra tirar os pelinhos aqui, gente, do bigodinho, do nariz e tal, não gosto muito, pra ser sincera, entendeu? Eu não gosto, porque toda vez que eu uso, esse daqui é dessa marca, Nair Hair Remover, mas tem o da Viti também, Viti, né, que fala, que eu uso pra isso, mas assim, eu uso porque tem que tirar os pelinhos, gente, eu não posso ficar esperando crescer, pra depilar, porque a gente tira foto de batom, tira foto de maquiagem, mas eu fico toda vermelha, fico toda sensível, por uns dois, três dias, depois que eu uso esse produto, entendeu? Então assim, é um produto ruim, mas necessário, sempre compro de novo. Aí tem aqui mais um da Xiseido, ó, isso aqui também, isso aqui também é um sabonetezinho detox, bonzinho, gente, bonzinho, mas não substitui o da, da Biori. Ó, mais limpadores, esse aqui é da Panvel, esse aqui é um sabonete em gel, esse eu gostei, gente, esse eu gostei muito, esse aqui é um sabonete em gel de limpeza, é da Panvel, faces, que eu ganhei até de presente da minha amiga Etielle, do canal Guria Maquiada, ela me deu isso e mais um monte de outras coisinhas, ela é uma fofa, né gente, um amor de pessoa, então ela me deu e eu amei usar, usei até o final e eu compraria de novo sim, eu gostei, acho que é uma boa opção pra quem não tem acesso ao Biori, tá? Aí esse sim, esse é uma água termal da Aspele, ó, que eu ganhei também, não lembro de quem, mas eu ganhei pra experimentar e eu gostei, eu gostei, é uma água termal, gente, assim como todas as outras que a gente usa, ela não tem nada de especial que fale que, ai, como ela é diferente das outras, mas ela é tão boa quanto as outras, entendeu? Então eu compraria ela de novo ou qualquer outra de outra marca. Esse aqui, gente, é um que eu tenho aqui da Lancome, tá meio melecado, passei um paninho aqui, que é o Genifique, é um dos antidades, dos melhores que existe, assim, na face da terra. Ele chegou a cair dentro da minha mala e... Ele é tão caro, gente. Um desse tamanho, deixa eu ver, eu tenho um outro menor, esse aqui, ó, esse aqui é um pouco menor, é o de 75ml, se eu não me engano, esse daqui já custa cento e poucos dólares, esse aqui custa uns duzentos e poucos, eu tinha ganhado ele da Lancome, derrubei quase o vidro todo, só que aí, como a Lancome é muito maravilhosa, e me mandou mais uns três depois disso, eu coloquei os outros nesse aqui grandão, pra concentrar tudo em um lugar só, porque eu usava mesmo toda noite, e acabei com o que tinha aqui dentro. Agora eu só tenho esse aqui no uso, eu acho que tem um pequenininho no Brasil. Acabei com ele, um dos serums antidades mais poderosos do mundo, ele tá aqui pau a pau com o da Clarins, com o da Dermalógica, com o da Estelalder, sabe? Mas, claro, óbvio que tendo dinheiro, gente, compraria estoque disso aqui. E de maquiagem, gente, vocês sabem que é muito difícil a gente conseguir terminar com um produto de maquiagem, principalmente a gente que é blogueira, quando é só maquiadora, a gente até que consegue, porque a gente usa bastante em cliente, só que quando a gente é blogueira, a gente ganha muito produto, a gente tem que testar muito produto, e muitas vezes a gente tem que acabar dando os produtos, embora, né, desapegando deles antes que eles acabem, pra poder testar os novos que chegam, porque a gente recebe muito produto. Então, muito difícil eu conseguir acabar com o produto de maquiagem aqui, tá? Mas, base, tenho três bases acabadas aqui, uma da Estelalder, que por muito tempo foi o amor da minha vida, esse aqui acho que é o terceiro vidrinho dela, que eu acabo, eu tenho um quarto aí no uso, que esse quarto vai demorar mais pra acabar, porque eu tô dando preferência pra usar outras bases, tipo, como é que eu vou comprar outra dessa? Eu tenho tantas aqui pra usar, entendeu? Então, ela é sim uma das minhas favoritas da vida, e eu com certeza compraria outra, como já comprei, já repus ela quatro vezes, mas por hora eu vou dar prioridade pra usar as que eu tenho aqui, tá? Esse aqui é a Born's Away, são as bases que eu mais amo, gente, que eu sempre falei delas aqui no canal, né? Que são as minhas bases importadas favoritas da vida, e tá aí a prova, que são as únicas que acabaram, né? Esse aqui eu já repus, é o segundo que acabou, também tem uma terceira, que também vai demorar bastante pra acabar, enquanto eu não usar as bases que eu tenho aí, e acabou, esse aqui é o segundo vidrinho da minha Matte Master da MAC, que também acabou, que eu vou deixar aqui, só que esse aqui eu não tenho, eu não tenho backup dela, eu não tenho uma nova dela, tá? Gostaria sim de comprar outra, porque essa base aqui é uma das melhores, tanto pra uso pessoal, como uso profissional, porque ela não tem uma cobertura altíssima, então pra quem não quer cobertura altíssima, ela tem cobertura média, mas se eu aplicar duas camadas dela, eu consigo uma cobertura alta, então pra uso profissional, eu gosto até mais dela do que da Studio Fix, tá? Minha Studio Fix aí tá aí pela metade, e essa aqui já acabou pela segunda vez, e gostaria muito de comprar outra, mas é o que eu falei pra vocês, tenho que dar prioridade para as bases que estão aí. Aí tem aqui, corretivo da Mary Cake, esse aqui por um tempão tava aí no finalzinho, eu tô com outro no finalzinho também, mas eu preciso acabar, esses produtos que ficam quase no final, não acaba nunca, aí eu finalmente acabei com ele, esse daqui é o Yellow da Mary Kay, que eu acabei ainda, eu acho que ainda tem mais uns dois dele aqui, gente, que também foi um corretivo que por muito tempo, foi um dos meus favoritos, junto com o da Maybelline, aí a minha cola, não, fixador em glitter da Fundy, eu também usei até o final, mas digo pra vocês que esse fixador não chega nem aos pés do fixador da Mislare, da cola de glitter da Mislare, então eu usei porque ele tava aqui, mas, tipo, não é bom, eu não compraria novamente. Tem um desodorante aqui ainda que ficou pra trás, esse aqui eu uso um, esse aqui pra mim dura uns dois meses, esse Secret aqui, ele é aquele aerosol, sabe? Quando eu vou pro Brasil eu não levo, porque ele é muito grande, então eu compro, uso os do Brasil mesmo, mas quando eu tô aqui eu uso, então esse aqui é o desodorante que eu uso, é o que tá no meu banheiro, vai um desse a cada dois meses e só tem um aqui. Agora que eu já mostrei tudo pra vocês, deixa eu juntar tudo isso aqui e levar pro reciclável, porque ele passa amanhã cedo, então eu tenho que deixar lá, então eu tenho que levar o reciclável lá na frente, antes dele passar, assim, não, isso aqui tudo ainda vai ficar mais uns dois meses aqui, gente. Me digam se vocês já usaram esses produtinhos que eu mostrei pra vocês, o que vocês acharam, se vocês concordam ou não com a minha opinião, pra gente ir trocando as nossas figurinhas aqui, gente. E não esquece de deixar aquele like, se vocês quiserem que eu continue gravando esse tipo de vídeo, pra eu continuar guardando as minhas embalagens vazias, senão eu vou começar a jogar tudo no lixo, tá? Então quem vai mandar é o like de vocês, gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra ajudar o canal a crescer e dar aquela força lá, gente. Me sigam nas redes sociais, que os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!